Fala pessoal, tudo certo com vocês meus queridos e queridas? Tô trazendo mais um vídeo pra vocês sobre novidades da Uniwise 5.0 Então por gentileza, chega deixando pessoal o seu like pra fortalecer a gente, tá bom? Vídeos novos todos os dias no Droid Alien e no Android Sempre, tá galera? Então peço a força de vocês aí com gostei pra fortalecer e vamos lá rapaziada Quero mandar um abraço pro Supreme, muito obrigado irmãozinho Supreme por ter mandado a informação pra gente E é claro, os créditos vão tudo pro site tudocelular.com.br, tá bom pessoal? E vamos lá ver a matéria Bom pessoal, o Uniwise 5.0, Samsung Galaxy A52 recebe segunda atualização com o Android 13 em versão beta, né? Após o S21 e S22 receberem atualização beta com o Uniwise 5.0 e Android 13 Foi a ver do Galaxy A52 integrar o programa na Índia Duas semanas após o lançamento inicial, a Samsung trouxe a segunda beta da Uniwise 5.0 para o Galaxy A52 no mercado indiano A segunda beta da Uniwise 5.0 com o Android 13 para o Galaxy A52 possui um farmer terminado com ZV-J2 E seu tamanho para download é de 689,62 MB A nova atualização do software traz correções de bugs e melhores de desempenho Além de incluir o pacote de segurança de outubro de 2022 Com correção pessoal de vulnerabilidades e de segurança e privacidade Aqui a gente consegue ver o changelog, né pessoal? Você pode ver aí, ó Pesando 689,62 MB E tá vindo com o binário 4, né? A525-FXU-4ZV-J2-Binário 4 Né rapaziada? Como você pode estar observando Aqui o patch de outubro de 2022 Né? Bem legal isso daí Nas notas oficiais, a Samsung revela que a Uniwise 5.0 para o Galaxy A52 Corrige problemas de editor de fotos Com o gesto de dois dedos para iniciar o menu multitarefas E o botão para ligar ou desligar rapidamente o Bluetooth Na primeira beta da Uniwise 5.0 Múltiplos usuários relataram erros na interface de usuário do Galaxy A52 E no aplicativo de configurações ao tentar abrir a seção de redes Além de um bug, pessoal, no leitor de digitais que mostrava uma tela preta Ambos os problemas também foram corrigidos com a atualização Para quem estava com dúvida aí, pessoal, de quais seriam esses bugs resolvidos Foram esses aí que eu acabei de citar para vocês Que é o Bluetooth, que estava desligando rapidamente E é claro também, pessoal, um bug que estava aí no leitor de digitais Que mostrava uma tela preta no aparelho, né? Se trata de versões beta, então é por isso que eu sempre falo para vocês Se você tem apenas um dispositivo principal Que você usa para trabalho, enfim Não recomendo você usar a versão beta A versão beta é mais para quando você tem dois aparelhos Um pessoal e outro para você usar como secundário Para você usar as versões beta, tá bom? Galera, então é isso, manos Então, mais uma vez, pessoal Os créditos vão tudo para o site tudocelular.com.br O site é incrível aí, né, pessoal? Já mencionou aqui o canal Já mencionou o Droid Allen Fico muito feliz com isso Então, meus queridos e queridos É isso, manos Qualquer outra novidade Vou trazer para vocês E é muito importante você ficar atento Aqui no canal Android E sempre o Droid Allen Fechou? Queridos e queridos Eu vou ficando por aqui E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu! Tchau!